Ora meus amigos mais uma vez cá estamos nós Aqui há pesca de charcos Estou aqui a ver um colega Estou a ver aqui um colega tirar um sarguito Isto cá ver Está a acabar de sair mais um sarguito Mostra lá Jacinto Lá ver Vira aqui o animal Bom peixinho É o contador é o teu peão Mas é assim você está a apanhar sarguito com material Mostra cá o peão se a favor O que é isto? Helder Peões do H Onde é que você arranjou isso? Foi ao oferecido Quem é que lhe ofereceu? O senhor Helder Ah o Helcador Só assim que apanham sargos Está quase assim não está? É peixe de espetáculo O peixe tem menos arroz Peixe de espetáculo Mas é exatamente um carinho Pois é Mais tarde O sítio aqui hoje está a seguir a mim Vem ver em Outre Vesco Se você está a ver Está a ver Os peões Hum É um camarão Um camarão está a ver os peões do Elcadote só apanham sargo e já vem especialmente com o Chico para o sargo a conversa dele e Chico é verdade o Chico como vêem não vai lá o aspeito lá meus amigos vou lá continuar aqui na pesca isto aqui vamos ver aqui neste lado também o sardinho até a próxima acompanha este pesca